Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos à transmissão da nossa live Periferias contra a Pandemia. Meu nome é Catarine Flor e eu sou assessora de comunicação da Fundação Rosa Luxemburgo. A Fundação Rosa Luxemburgo é uma organização alemã vinculada ao Partido de Link e ela está presente em 23 países. O escritório aqui do Brasil, ele está aqui desde 2003 e desde o início constrói, desenvolve ações, projetos que visam estimular o pensamento crítico. E aqui embaixo, vocês estão vendo, está passando o site da Fundação, rosalux.org.br. Lá vocês encontram estudos, pesquisas, livros, muitos deles disponíveis para download, então vocês podem entrar no nosso site, conhecer algumas das nossas iniciativas. E um dos projetos que a Fundação também faz parte é o mapa colaborativo. O mapa, ele reúne organizações, redes, organizações que estão desenvolvendo ações de solidariedade. Ele já tem registrado ações em diversas regiões do país. Se você quiser contribuir com alguma ação, com alguma dessas iniciativas, é só colocar o seu mouse lá em cima da sua região, da região que você escolher e você vai descobrir algumas delas e pode colaborar, né? Algo que é tão importante nesse momento de pandemia, onde muitas pessoas estão sem recursos, estão precisando de apoio. E quem vai conduzir a gente nessa discussão sobre pandemia, sobre as ações de muitos grupos, muitas organizações que estão atuando na e junto com as periferias, é o Jorge Pereira, que é coordenador de projetos da Fundação Rosa Luxemburgo. Jorge, você já está por aí? Olá, Catarina. Tudo bem? Como vai? Muito bom. Vou deixar, então, com você, o pessoal aqui que está acompanhando a gente na live. Um abraço para todos. Muito obrigado, Catarina, pela sua belíssima introdução. Bom, meu nome é Jorge Pereira, sou coordenador de projetos da Fundação Rosa Luxemburgo, e eu vou coordenar um pouquinho os trabalhos que a gente vai tocar agora com essa live, que tem o objetivo de discutir como as periferias estão se organizando para combater o coronavírus, o avanço da pandemia pelas regiões mais pobres do Brasil. A gente vai trabalhar em dois blocos. No primeiro bloco, a gente vai ter três participantes, a Jussara Basso, do MTST, o Tiarajú da Andréia, do Centro de Estudos Periféricos, eles já estão presentes aqui, e a Kélia Maforte, da Proderação Nacional do MST, que está chegando daqui a pouco. Depois de 40 minutos, a gente dá a introdução ao segundo bloco, que vai contar com a Aniele Franco, do Instituto Marielle, com a Débora Dias, da Uneafro, e também com a Rita de Cássia, do MSTB. A proposta da live é um bate-papo entre as organizações que estão levando a cabo aquilo que os governos deveriam estar fazendo. Nós sabemos que o Brasil enfrenta uma difícil realidade hoje por conta do avanço da pandemia. Já são mais de 30 mil mortos, e o país é o epicentro de contágio do planeta. Não bastasse isso, a gente sabe que os governos têm uma atitude bastante errática no combate ao coronavírus. Em especial, o governo federal, que perdeu dois ministros da saúde, perdeu, não, demitiu dois ministros da saúde, e também não conseguiu investir aquilo que havia reservado para combater o coronavírus. Na realidade, da totalidade de investimentos previstos no combate ao coronavírus pelo Congresso, destinado a essa finalidade, apenas 6%, segundo o Ministério Público Federal, foi destinado a ações do coronavírus. E a gente sabe que, Brasil afora, a gente tem uma realidade em que as filas nos hospitais mostram uma rotina, e a política acaba tendo um caráter decisivo entre quem vai poder sobreviver e quem vai ser deixado para morrer. Essa política tem um corte racial de gênero e de classe. E é nesse espírito que a gente gostaria de convidar as pessoas que estão nos assistindo e também exaltar as organizações sociais que assumiram esse desafio para levar a cabo o apoio às populações mais atingidas pelo desgoverno e, sobretudo, pela pandemia. Por isso que eu queria convidar agora a Kelly Maforte, ela está por aí? Olá, Jorge. Estou por aqui. Olá, Kelly. Tudo bem? Como vai? Tudo bem? Tudo bem, joia. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu queria que você conversasse um pouquinho conosco sobre quais são as ações que o MST tem levado a cabo agora nesse momento de enfrentamento à pandemia, ou avanço da pandemia na periferia, e por que a periferia viva foi escolhida como um grande mote para esse tipo de ação. A gente sabe que a solidariedade é uma prática que está nos militantes do MST, não desde hoje, não desde a pandemia, mas desde o seu surgimento, a luta por condições dignas dos trabalhadores, e a gente queria saber como é que vem sendo levado pelo movimento esse desafio e quais as questões que se colocam quando olham para frente. Primeiro, agradecer, Jorge, pelo convite, essa oportunidade do MST estar aqui também trazendo um pouco do seu trabalho, e a gente divulgando as ações de solidariedade que têm muitas mãos, têm as mãos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra, mas muita gente está ajudando nessa grande construção. Agradecer também à Fundação Rosa Luxemburgo e saudar aqui os meus colegas de movimento também, que vão estar dividindo esse espaço aqui conosco, desse diálogo na live. O movimento sem terra, ele surge fruto de solidariedade, então nós podemos dizer que o que o MST está fazendo hoje é devolver para a sociedade algo que foi fundamental para poder constituir o MST. Nós não teríamos movimento sem terra na sociedade brasileira se não fosse a solidariedade que a gente recebeu debaixo do barraco de lona, nas ocupações de terra, através da solidariedade de vários apoiadores que nos ajudaram ao longo desse período, seja com os alimentos iniciais, quando a gente era acampado, depois conquistamos a terra, conseguimos produzir nossos alimentos, depois outras pessoas foram comprando esses alimentos, divulgando, divulgações do movimento, se somando nas frentes de educação, cultura, comunicação, enfim. Hoje, como você já fez aí na abertura, nós vivemos no Brasil uma situação dramática, porque aqui, antes do vírus mesmo chegar no Brasil, a fome já fazia muitas vítimas. E nós nunca estivemos no mesmo barco, Jorge. O vírus atinge pobres e ricos, mas é entre os pobres onde a taxa de letalidade é muito maior, especialmente a população negra, o povo negro está morrendo, né? E nós precisamos denunciar isso. O que a gente tem feito, Jorge? A gente tem participado da campanha Vamos Precisar de Todo Mundo, que é uma iniciativa da Frente Povo Sem Medo e da Frente Brasil Popular. Tem muitas organizações nessa campanha. Existe um site, que é o todomundo.org. Entrem lá, compartilhem as notícias. Nesse site, tem notícias do que a gente está fazendo, das ações de solidariedade, mas também tem a divulgação dos pontos de coleta e como que as pessoas podem ajudar. Uma outra iniciativa que a MST está ajudando a fortalecer é o Periferia Viva, como você disse aí. Periferia Viva tem uma página no Instagram, uma página no Facebook, né? Pedimos para o pessoal também entrar lá, compartilhar. E o Periferia Viva é uma ação, né? Como o próprio nome já diz, com o nosso povo das periferias de todo o país. E essas ações, elas envolvem tanto a solidariedade, que é a gente arrecadar alimentos lá no campo, na reforma agrária, em toda a agricultura familiar, os movimentos da Via Campesina estão com muita força nisso, ou na cidade, através de pontos de coleta, e fazer as entregas nas periferias. A gente também tem uma ação importante, que é a ação das marmitas, né? Que são marmitas solidárias. A gente está preparando as refeições e entregando para moradores de rua, mas também para estrangeiros, como é o caso de São Paulo, onde a gente está vendendo um prédio de pessoas de diferentes nacionalidades da África, que na primeira semana de pandemia foram colocadas no olho da rua, e sem a menor condição, imagina, vários nem falam o nosso idioma, né? E aí que dirá conseguir sobreviver. E também a Periferia Viva está em ações, que são ações de cuidado, de proteção, tudo isso, Nárdio, porque nós estamos entendendo que quem cuida do povo é o próprio povo. Porque a política de Estado, né, que é, que impera neste, ainda mais neste governo, é uma política da necropolítica, né? A eles interessa que uma parte de nós desapareça. É por isso que a gente tem que lutar muito pelas vidas e lutar muito pelo nosso povo. Muito obrigado, Kelly. Importante essas ações que o MST tem desenvolvido ao longo do país. Já são mais de 1.500 toneladas, não, de alimentos que o movimento conseguiu levar a partir da produção, fruto da reforma agrária, para famílias que estavam precisando de uma implementação de qualidade. E eu queria chamar agora a Jussara Basso, do MST, uma militante aguerrida, mulher negra periférica, que eu conheci na ocupação nova palestina, e que está na linha de frente, também, das ações de solidariedade do movimento Sem Teto em São Paulo, para levar alimentos, liquidez de higiene, informação, para as comunidades carentes aqui da cidade de São Paulo, as comunidades empobrecidas. Enfim, pegando um pouquinho o gancho da Kelly, a gente sabe que o vírus, ele tem uma ação que não é democrática, porque ele aprofunda as desigualdades, mas é a ação política, na verdade, que acaba matando, e não só o vírus, né, porque ele poderia atingir biologicamente as pessoas de uma maneira igual, ele não viria raça nem classe, só que quem, na verdade, tem o corte e que determina que o vírus tem uma maior incidência e letalidade entre negros e pobres, mas é ação humana e política, né? Como é que o movimento tem atuado para tentar conter essa política de genocídio, mais uma política de genocídio do povo pobre nele nas periferias? É bem isso, né, Jorge? Na verdade, a pandemia, ela não só escancarou a desigualdade social que está no nosso país, mas como ela adiantou um quadro, né, de profunda miséria, né? Antes mesmo da pandemia, a gente já vinha denunciando que a gente chegaria a um grau onde as pessoas passariam a perder seus empregos a partir do momento que a gente teve um desmonte nas políticas de distribuição de renda, né, como a reforma da Previdência e a própria reforma trabalhista. Nesse sentido, a pandemia trouxe um cenário onde a gente precisou reinventar as nossas ações, né? Até então, a gente estimulava a partilha entre os nossos, né? As nossas cozinhas comunitárias, elas até então eram abastecidas na maior parte pela divisão do pouco que eu tenho com todos. Então, se juntavam as doações dos próprios acampados e as doações que vinham de apoiadores para que a gente pudesse sustentar as nossas cozinhas coletivas, as nossas cozinhas comunitárias e garantir alimentação a todos. Nesse período, o que a gente fez foi buscar os apoios que a gente tem no sentido de arrecadar fundos e conseguir comprar desde alimentos a materiais de higiene, a medicamentos e também o atendimento das mulheres gestantes. Até aqui, o MTST conseguiu distribuir 150 toneladas de alimentos, né? Que atenderam as periferias não só de São Paulo, mas de todos os estados onde a gente atua, para além do álcool em gel, das materiais de higiene, 50 mil máscaras foram fornecidas também. E isso é uma coisa muito importante se dizer, porque a confecção de máscaras, além de gerar renda para as companheiras que ficaram desempregadas durante a pandemia, a partir de um incentivo que conseguimos, elas recebem, né? Um pequeno recurso e essas máscaras depois são distribuídas gratuitamente nas quebradas e também a orientação de como se prevenir do COVID, né? Porque não adianta somente a gente levar o alimento, mas a gente também precisa levar o acolhimento, o amor ao próximo e a orientação. A gente sabe que manter o isolamento social num país onde mais de 7 milhões de famílias ainda não têm casa própria, ainda não têm condições dignas de moradia, fazer a higiene num país onde o saneamento básico ainda é um direito que não foi atendido, é uma situação bastante difícil, né? A gente vê nas nossas periferias, assim, locais extremamente insalubres, famílias muito numéricas morando em casas de um cômodo e a gente precisa de alguma forma conseguir diminuir o sofrimento nesse cenário tão difícil que a gente está vivendo, a partir do momento que a gente tem um governo que nem de longe tem atendido as necessidades do povo mais pobre, do povo que mora na quebrada. Obrigado, Jussara. Você sabe que é muito importante essa ação que vocês vêm desenvolvendo nas periferias da cidade. A gente vem acompanhando da diferença que faz, né? E como que um caminho para a construção de um projeto alternativo a esse projeto de morte que está colocado no povo pobre, periférico, negro, das comunidades mais pobres do Brasil passa pelo exercício da solidariedade, né? Contra a exaltação da morte, a louvação da vida e da solidariedade é um caminho para que a gente possa reconstruir essa articulação que, com certeza, ela passa por uma perspectiva anticapitalista e anticolonial. A gente sabe que essa luta ela ainda não chegou no ápice do seu momento. A curva da pandemia no Brasil segue crescendo, o número de contágio e de mortes avança e não há dúvidas de que é preciso, além dessas ações, também estabelecer propostas e planos de emergência para que a gente consiga sair dessa situação tão drástica que a gente se inseriu. Na verdade, inserimos e inserimos a gente, né? Porque é uma escolha política, só ressaltando. Nesse sentido, eu queria chamar aqui o Tcheraju, que faz parte, que é um diretor, coordenador e pesquisador do Centro de Estudos Periféricos, e que desenvolve, junto com um grupo de pesquisadores, ativistas, investigações na periferia de São Paulo e outras periferias, e elaboraram um grupo de propostas para combater a pandemia nas periferias de São Paulo. Tcheraju, você podia falar um pouquinho mais para a gente sobre o que vocês têm visto, como vocês têm dialogado com as organizações que estão realizando essas ações de solidariedade? Oi, Jorge, boa tarde. Boa tarde, Kelly. Saudade da gente fazer um samba juntos. Boa tarde, Jussara, que já visitou o nosso campus lá na Zona Leste, fazendo o debate. É uma alegria estar com vocês aqui podendo conversar, mas é uma tristeza a gente acordar e saber que 1.350 brasileiros perderam suas vidas por meio de uma pandemia que poderia ser perfeitamente evitável. Eu sou docente da Universidade Federal de São Paulo no campus Zona Leste. O campus Zona Leste é um campus que está ainda em processo de implantação e ele é fruto de toda uma força social de movimentos da Zona Leste de São Paulo e de outras periferias que desde a década de 80 estão se mobilizando para termos uma universidade pública gratuita e de qualidade naquela região. Então, a gente é o resultado disso. Temos dois anos de funcionamento do campus ainda não plenamente implementado e uma das primeiras decisões que a gente tomou quando estávamos naquele campus era montar um grupo de pesquisa que pudesse reunir pensadoras e pensadores oriundos das periferias de São Paulo. Mulheres e homens que pensam, que produzem, que incidem na realidade, estando ou não na universidade, o que nos importava era a predisposição dessas pessoas de produzir e compartilhar conhecimento visando sempre a melhoria das condições de vida nas periferias. O CEP existe desde 2018, ainda é um coletivo relativamente recente, ele também é fruto de uma série de conversas e outros coletivos e outras iniciativas que já existiam previamente à implantação do nosso campus. Então, a gente é uma continuidade histórica, uma das ações que o CEP fez, inclusive em parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo, foi uma pesquisa que está em processo, uma pesquisa que se chama Agenda Propositiva das Periferias, onde a gente reuniu professores da Unifesp, pesquisadores de diversas universidades, estudantes da Unifesp, moradoras e moradores das periferias, para a gente produzir uma agenda para pensar que periferia que a gente quer que nos leva a pensar que sociedade a gente quer. Quando a gente estava no meio dessa produção, no meio dessa sistematização de ideias, fomos surpreendidos pela pandemia e não podemos passar desapercebidos, porque esse é um tema que está arrastando milhares de vidas nossas, vidas periféricas, vidas trabalhadoras, vidas pobres, e no mês de março nós fizemos uma rodada dentro do Centro de Estudos Periféricos para pensar quais seriam as medidas urgentes a serem tomadas nas periferias urbanas. E olha, esse manifesto, ele foi publicizado no final de março, já fazem mais de dois meses, naquele momento, coletivamente, a gente pensou em 23 medidas que teriam que ser tomadas de maneira urgente nas periferias, porque a gente já estava prevendo o que poderia acontecer e não precisa ser muito inteligente para poder entender o que ia acontecer, sabendo como que esse vírus se prolifera, sabendo das condições sanitárias e ambientais das periferias urbanas, como diz o nosso querido cubano José Martí, governar é prever, como que todos os governantes, com todos os meios que eles tinham em mãos para conseguir fazer uma previsão, a gente teve uma atuação tão pífia por parte tanto do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Dentre essas medidas que coletivamente a gente pensou no final de março, a primeira delas era um hospital de campanha na zona leste de São Paulo, que é a região mais populosa e a região onde estão morrendo mais pessoas. a gente conseguiu por meio desse manifesto, mas por meio da soma de uma série de coletividades e movimentos pautar essa questão publicamente de maneira triste. A gente sabe que isso não vai ser implementado tão cedo e vamos continuar perdendo vidas e não é só um hospital de campanha que a gente precisa de muito mais hospitais de campanha, não só na periferia leste como em várias outras periferias da cidade de São Paulo, porém, politicamente, a gente deu um grande salto com a formação de uma frente popular pela vida, inicialmente composta por moradoras e moradores da zona leste de São Paulo, que está pensando e está agindo para combater a disseminação da Covid, para pressionar o poder público a cumprir o seu dever e, sobretudo, para a gente conseguir ajudar o nosso povo a sair dessa situação tão difícil. Muito obrigado, Tiaraju. Queria colocar aqui uma provocação para todo mundo. Você podia botar todo mundo na tela, Juliano, por favor? A gente sabe que tem proliferado intervenções e debates e manifestos por aí que propõem uma agenda mínima de combate um pouco a essa situação que a gente está vivendo, uma vez que a realidade sanitária é entrecruzada com os desafios que o cenário político está colocando para a gente. Agora, muitas das propostas se superpõem e acabam se colocando no debate público de uma maneira fragmentada e quem está um pouco por fora acaba não conseguindo entender direito para onde caminhar. O que de vocês acham que está faltando nesse momento para a gente construir, por exemplo, uma unidade de uma plataforma de luta a partir das periferias de São Paulo? Ou do Brasil, na verdade? Jorge, sem dúvida nenhuma é importante a gente construir a unidade, só que a gente não pode, por uma unidade que talvez pode dar a acontecer em todo o campo de esquerda. O que eu vejo é que tem boas iniciativas na sociedade, tanto da democracia, de posicionamento político em relação ao fora Bolsonaro para salvar vidas, iniciativas importantes também de defesa do povo, de auto-organização. Essas iniciativas elas se somam, não adianta a gente imaginar que vai se somar em um manifesto ou em uma palavra ou numa mesma ação política. Nós temos, felizmente, aqui no Brasil, uma esquerda que é bastante diversa e eu acho que é muito bom, tem características muito importantes. E o essencial, nós estamos juntos, estamos juntos em que sentido? No sentido de que, na leitura de que hoje, para a gente poder salvar o nosso povo da pandemia e também dessa crise, a gente precisa enfrentar este projeto que está no poder. O tema do fora Bolsonaro, ele se impôs com força e ele se impôs não por uma questão só de uma visão política dissociada das vidas que nós estamos perdendo, mas ele se impôs por isso que o Tiaraju, grande amigo, já disse aí, são vidas que nós poderíamos ter salvo, são mortes evitáveis. É preciso a gente entender que, infelizmente, a técnica que está sendo utilizada no Brasil é a técnica da imunização de rebanho. Então, nós não estamos em tempo de reabrir comércio, nós não estamos em tempo de relaxar as medidas sanitárias e também não estamos em tempo de incentivar todo mundo a ir para a rua, para poder se manifestar. Nós temos que fazer isso com muito cuidado. No último final de semana, nós tivemos 14 mobilizações em todo o país, mobilizações muito importantes, politicamente, muito importantes e corajosas. Só que nós temos que fazer essas manifestações com muitos cuidados sanitários. É preciso que a gente zele muito pela vida da nossa militância e do nosso povo. Então, nós não podemos fazer com que essas manifestações sejam também um objeto para poder aumentar o processo de repressão, ser aglomeração e também ser um foco de proliferação do coronavírus. Nós temos que ter muita habilidade política e sabedoria de a gente posicionar politicamente, ganhar as ruas sim, mas fazendo ações com muitos cuidados, porque nós não podemos perder mais ninguém. Não podemos perder nem para o vírus, nem para a fome, nem para a bala. A gente sabe também que um outro problema nas periferias, com certeza, a Jussara, o Tiara Ju também tem esse depoimento, a gente tem visto um aumento da legalidade contra os pobres e negros de uma maneira assustadora por parte das polícias militares. E nós temos debatido isso também, o quanto que as polícias não deram distância em nenhum momento e elas entram, continuam entrando na casa das pessoas, sem mandados, sem nenhum tipo de respeito e colocando as pessoas numa situação que é uma situação terrível, como teve agora a recente perda de jovens em várias periferias, mas especialmente aquele caso emblemático de João Pedro, que estava na sua casa brincando no seu quintal 14 anos e teve sua vida arrancada. Então, tem uma situação política grave no país, tem um avanço, sim, da extrema direita, vários sinais de neofascismo, são muitos os sinais, há um perigo, há perigo de autogolpe, há perigo de várias coisas, nós estamos lendo do ponto de vista da política, mas também nós temos que ter a certeza de que este governo está cada vez mais enfraquecido, vai se isolando e vai se aproximando de medidas totalitárias, nós não podemos nem ter medo por um lado e nem por outro cair em armadilhas que vão sendo colocadas na história também, temos que aumentar muito o nosso trabalho popular, temos que aumentar o tom político do enfrentamento a este governo, temos que aumentar o trabalho popular e a solidariedade sem dúvida nenhuma é uma forma de fazer isso para poder pensar numa atuação imediata, Jorge, mas também a médio prazo, onde é que a esquerda quer estar quando acabar essa pandemia, e acho que a solidariedade tem nos ensinado muito, onde a gente tem entrado, nos bairros, a gente tem ouvido muita crítica, onde estavam vocês antes, mas a gente também tem visto muita abertura, e não é só abertura porque a panela está vazia e as pessoas querem a doação, é abertura porque as pessoas querem se organizar, então precisa ampliar muito a tarefa dos partidos políticos, dos sindicatos, dos movimentos populares nas periferias, sem o povo a gente não vai produzir nenhum tipo de alteração. Obrigado, Kelly, sem dúvida, eu acho que o que você coloca é fundamental, a gente não pode esquecer que na luta política a gente enfrenta não só as ameaças que vem do governo com cortes de alto golpe, de outros vícios autoritários, mas também a gente enfrenta as mazelas tradicionais da periferia como a violência policial e também agora a ameaça da pandemia, acho que essas três frentes de luta são fundamentais para a gente considerar quando a gente pensa em reorganizar um campo democrático que se propõe a transformar a realidade que está aí. Jussara, eu queria chamar você para comentar também sobre esse mesmo tema, e acrescentar um pouco a questão da violência doméstica, porque uma vez que você coloca o isolamento social como uma medida única para todos e não apresenta uma alternativa para a condição concreta da maior parte do povo brasileiro, você acaba vitimizando, enfim, sobretudo aquelas mulheres que sofrem já cotidianamente com a violência doméstica sobre isso. Mas eu estava colocando o seguinte, que a gente tem que lembrar sempre que essa pandemia ela escancarou um sintoma de uma doença muito antiga que vivemos, que é a da desigualdade social, é do racismo, é do machismo, e isso é estruturante do governo Bolsonaro. A gente vê não só o aumento da violência doméstica, mas também o aumento da letalidade da polícia militar, como a companheira colocou, a gente também vê o aumento do desemprego, então a gente precisa entender que este quadro que foi potencializado pela pandemia, ele é pré-existente a ela, e de qualquer forma esse crescimento aconteceria com a continuidade desse governo atual. O Bolsonaro ele faz discursos de incitação à violência, ele faz discursos de incitação à violência à mulher, aos LGBTs, aos negros, à periferia como um todo. Então, a gente viu que o isolamento social, as mulheres se tornaram muito mais dependentes de companheiros violentos, e isso também aumentou o feminicídio. aqui em São Paulo chegou a quase 50%, e no entanto a gente não vê nenhuma medida de que garanta vidas, nem em relação à própria pandemia que continua matando em maior número na periferia, nem em relação às vidas das mulheres, nem em relação à vida dos jovens negros que estão sendo mortos pela polícia militar, e no entanto, ações como as de domingo, que chegou a um grau, que a gente está morrendo em casa, a gente está em isolamento e está morrendo em casa, se não for da pandemia está morrendo pelo tiro, se não for do tiro está morrendo pela violência doméstica, e chegou ao limite, né, as pessoas, na verdade, a gente tinha que dar a nossa resposta, porque as ações fascistas, as manifestações, em prode do governo Bolsonaro, continuavam acontecendo, e nesse momento, eu acho que chegou ao limite, onde também se resignar não dá mais, a gente continua se manifestando nas redes, mas chegou a hora que tem que dar um basta, a manifestação aconteceu no domingo, aconteceu uma opressão da polícia militar em cima da manifestação pela democracia, enquanto bolsonaristas continuavam se manifestando na Avenida Paulista, pedindo intervenção militar. Então, assim, o cenário, ele é muito complicado e contraditório para nós, porque a gente precisa, de alguma forma, dar a nossa resposta. O que a gente sabe é que se esgotou a possibilidade da continuidade desse governo, o que a gente sabe é que a curva de contágio, ela não chegou ao seu pico ainda, então, milhares de brasileiros vão continuar morrendo, a gente tem o Ministério da Saúde militarizado, que não toma medidas nenhuma de contenção, né, de testar a população em maior grau, para saber quais são, onde está o maior contágio, para aumentar ali o isolamento, para conter o contágio, para conter a pandemia, e outras tantas questões relacionadas à desigualdade que ocorrem também, não há medidas nenhuma, então, a gente realmente precisa encontrar caminhos onde a gente consiga o meio termo entre o isolamento, entre a manifestação, entre a luta contra esse governo, porque só dessa forma a gente vai conseguir também garantir a vida dos nossos, né, que continuam sendo levadas e a gente vê esse cenário devastador, é realmente revoltante, a gente precisa encontrar o caminho, e o caminho é o meio termo mesmo, não dá só para se manifestar pelas redes nesse período. Sem dúvida, Jussara, muito obrigado, de fato, o que a gente tem visto, na realidade, são políticas que vão no sentido de aprofundar essa situação precária que vive a maior parte do povo brasileiro, né, não sei se vocês chegaram a ver, mas a AGU entrou no STF com o pedido para desconsiderar água e saneamento básico serviços essenciais, ou seja, não precisamos ser muito inteligentes para saber até onde que vai as consequências disso, né, uma vez que não são esses serviços essenciais, podem estar fora exatamente daquelas necessidades básicas que o governo deve suprir e garantir para a população, né, o que a gente tem visto é que a dificuldade de se acessar os serviços, a renda emergencial, por exemplo, é um, uma barreira colocada por uma decisão política que só agudiza, né, a situação das pessoas na periferia e em todo o país. Tcheraju, queria te chamar para comentar um pouquinho isso, vocês lançaram aquele manifesto com o objetivo também, aquelas propostas com o objetivo de conversar com os entes públicos, com prefeitos, governadores, enfim, e na realidade de tentar adaptar, de chamar atenção para a necessidade de não só copiar aquelas medidas sanitárias que foram tomadas no primeiro mundo, nos países desenvolvidos, enfim, onde o isolamento social ele é possível, o acesso à saúde é mais democrático, e qual que foi o retorno que vocês tiveram sobre isso? Retorno muito pífio, retorno muito pequeno, retorno muito evasivo, a gente abriu um canal de diálogo, ou tentou abrir um canal de diálogo com o Estado, que é o ente que concentra os recursos e que deveria, por obrigação, reverter esses recursos, para os setores mais empobrecidos da sociedade, só que se a gente for ficar esperando do Estado, vai todo mundo morrer nas periferias, como bem disse a companheira Kelly, a companheira Jussara, ou vai ser do vírus, ou vai ser da bala, ou vai ser da morte. Tem um genocídio em curso contra a população moradora das periferias, principalmente população negra, o que legitima todo tipo de levante antirracista nesse momento que a gente vive, em qualquer momento da história do Brasil, e a gente precisa se colocar, enquanto morador de periferia, no sentido de que periferia a gente quer para o futuro. Eu acho que nós somos calcados na solidariedade, na partilha, na divisão, no afeto, isso tem raízes profundas em nós, dos bairros populares, e na tradição da classe trabalhadora, porém, também, como estamos numa sociedade capitalista, a gente é permeado de ideologia burguesa, de competição, de individualismo, de racismos, de patriarcado, tem um discurso neoliberal muito forte, que é o discurso do empreendedorismo, que é o discurso da competição, que é o discurso do cada um por si, e a gente está tendo lições da história, né? A gente está tendo lições que ninguém vai se salvar sozinho, a gente só vai se salvar se estivermos todas juntas e juntos, solidárias e solidários, partilhando, construindo um novo horizonte, e esse novo horizonte também é um novo horizonte político, e aí eu quero chamar atenção que, quando a gente pensa o território e as diversas organizações que estão no território, coletivos culturais, movimentos sociais, associações, a gente precisa dar um salto organizativo na nossa política também, quando a gente pensa a periferia urbana, juntamente a todos esses movimentos que fazem trabalhos maravilhosos nas periferias, eu acho que é no território onde a gente tem as diversas intersecções, e é no território onde elas se agudizam, é por isso que a gente precisa combatê-las, principalmente a partir dele, né? Seja o combate que a gente faz ao capitalismo, seja o combate que a gente faz ao racismo, seja o combate que a gente faz ao patriarcado. Muito importante sua colocação, eu acho que não temos dúvidas nenhum, todos que estamos aqui participando desse debate, de que a solidariedade e essa ação territorial que as organizações estão levando adiante, seja agora no combate à pandemia, seja antes, elas são um patamar fundamental para uma reconstrução de um campo que se coloca o desafio de defender a vida e defender mudanças nesse sistema que no Brasil a gente sabe ele condena à morte uma população não só pela pandemia, mas pela violência policial, pela precariedade, pelas políticas de Estado que não chegam e que deixam amíngua a maior parte de sua população. Bom, a gente já está com os integrantes do segundo bloco aqui no nosso camarim, eles estão querendo, elas estão querendo participar rapidamente da nossa conversa, eu iria pedir para vocês algumas considerações finais, cinco minutinhos cada um, muito obrigado, Kelly, você começa? Essa solidariedade que nós falamos aqui, certamente, que vai aparecer no próximo bloco, é uma solidariedade de classe, é muito diferente dessa solidariedade SA das empresas, que tem um espaço publicitário gratuito todas as noites, né, na Rede Globo em outras emissoras, que na realidade estão ali fazendo autopropaganda a partir de processos que são processos de exploração feito pelas suas empresas. Essa solidariedade que a gente pratica é uma solidariedade de quem quer transformar. E eu queria chamar a atenção que a gente está vivendo um clima novo no Brasil, nas periferias. Existe também uma disposição que a gente tem encontrado nos bairros periféricos, das pessoas se auto-organizarem. E é muito importante a gente ter isso em mente, porque, por exemplo, o MST não tem um galpão cheio de comida e a gente não tem um, não é inesgotável, né, a alimentação que vem do campo para a cidade. Então, a gente tem limites também, porque há todo um problema na política de reforma agrária no nosso país. Mas, a gente está percebendo que além das pessoas quererem receber esse alimento que vem lá da roça, elas também têm disposição de se auto-organizar. E as organizações populares têm que entender isso, né, e transformar isso numa demanda. Porque, concretamente, a gente tem algumas experiências, né, e até queria fechar com isso, Jorge, lá no Pernambuco, em alguns bairros, nós estamos desenvolvendo o trabalho com os agentes populares de saúde. Não são os agentes do Programa Saúde da Família, são agentes populares, gente da comunidade que está se juntando para poder uns orientarem os outros. E isso tem crescido, tem tido apoio de universidades comprometidas, universidades de saúde, enfermagem, da Fiocruz, muita gente conseguiu se juntar nisso daí. Então, foi criado um banco popular de alimentos com os próprios moradores arrecadando doações na própria comunidade. É feito um trabalho de curso com esses agentes populares, que a gente vai na casa das pessoas, existe uma organização por bairro, por rua, as pessoas estão se dispondo e está acontecendo um processo também que é um processo de autodefesa. E essa autodefesa nas periferias nós temos que incentivar. E é por isso que no âmbito do Periferia Viva a gente está querendo nacionalizar esses agentes populares de saúde. E convido, agradeço aqui o espaço e convido a todos e a todas acompanharem também o Movimento Sem Terra amanhã nas nossas páginas e também nos estados nós vamos estar fazendo o lançamento do Plano Emergencial de Reforma Agrária Popular. O Plano Emergencial de Reforma Agrária Popular contém várias medidas que na nossa visão são necessárias e urgentes para a gente poder distribuir terra para o povo que queira. Porque nós temos muita terra e terra pública e isso ficou provado que há algumas semanas eles tentaram aprovar o PL 2633 que repassaria 65 milhões de hectares de terras da União para grileiros invasores desmatadores. Então tem muita terra pública e a nossa luta é para que essa terra vá para a mão do povo sem terra o povo sem teto as pessoas próximas da cidade também para a gente poder ter muita gente na terra colocando a semente no chão e podendo produzir o seu próprio alimento. Obrigada, viu, Jorge? Um grande abraço aí para a Jussara e para o Tiara Jô. Muito obrigado, Kelly. Ótimos recados. Eu acho muito importante essa lembrança do Solidariedade S.A. A gente também podia ter uma outra sessão nesses jornais, né? Lembrando das empresas que financiam as fake news, que financiam esses movimentos internacionais de defesa de uma ordem mais fascista, né? Enfim, acho que é importante lembrar que, inclusive, essa publicidade gratuita é feita de uma maneira ou outra com dinheiro do trabalhador, né? Seja das empresas, seja da concessão pública que transmite isso gratuitamente, né? Muito obrigado. Vamos todos acompanhar amanhã o lançamento do plano e eu queria passar a palavra agora para a Jussara. Bom, gente, primeiro quero agradecer o espaço, né? Eu acho que a principal mensagem que fica de espaço como esses que estão sendo construídos é que a gente tem encontrado saídas. Saídas que vêm desde alternativas espontâneas que estão sendo construídas por pessoas que nem são organizadas, produzindo máscaras, doando o pouco que tem e ajudando uma família como a saída dos movimentos, dos sindicatos, de todos aqueles que estão se solidarizando nesse momento. Isso fica muito claro para a gente que existe uma saída para esse momento que a gente está vivendo e essa saída se dá através de uma revolução solidária, né? Saídas coletivas. Quando a gente se une, a gente consegue construir espaços muito importantes de acolhimento e de transformação social. Eu acho que esse momento tão triste de pandemia que a gente está vivendo demonstrou que a gente ainda tem muita força para lutar e a gente sempre aprendeu uma coisa, se reinventar. Se reinventar em momentos de crise, se reinventar em momentos iguais a esse. Então, eu tiro desse período de isolamento, desse momento tão triste da nossa história, um ensinamento muito importante que é o ensinamento de que juntos a gente conquista coisas muito maiores, sabe? Eu acho que não poder se manifestar e estar nas ruas durante um grande período mostrou para nós que esse espaço é um espaço importante de manifestação e que mesmo por esse espaço nós conseguimos articular uma unidade muito importante entre todos aqueles que querem a transformação social do nosso país. Então, eu acho que a gente está muito fortalecido dessa pandemia no sentido de olhar para o outro e saber que a gente pode contar uns com os outros. Então, eu agradeço demais a oportunidade de ter estado aqui e espero que logo, logo a gente possa estar na rua juntos de mãos dadas lutando contra esse governo. Obrigada, Jorge, obrigada a todas, obrigada a todos. Até logo. Muito obrigado, Jussara. Lembrando que a Jussara também faz parte da pré-candidatura do Juntas, né? E que faz parte desse movimento das mulheres negras periféricas na política e vocês podem seguir mais informações sobre isso na própria página do MTST ou no perfil da Jussara no Facebook. Bom, eu estou ali com o pessoal já louco para entrar no camarim, mas vou passar a palavra aqui agora para o Tcharaju para fazer algumas últimas considerações e logo chamo a Aniela, a Débora e a Rita para continuar o debate conosco. Pode ser, Tcharaju? Pode ser, Jorge. Vou ficar para ver a Débora, para ver a Aniela e para ver a Rita, para escutá-las. Eu acho que temos várias lições que estamos tirando desse contexto histórico. Eu queria apontar pelo menos três. A primeira delas, já falamos bastante aqui, que é fortalecer a solidariedade de classe, fortalecer a confiança, fortalecer o comum, principalmente no território. Eu acho que a segunda lição é que é possível frear o capitalismo. A gente não precisa viver num sistema que é uma engrenagem, um monstro que traga nossas vidas, que traga as pessoas, que traga nossos sonhos e a gente precisa repensar profundamente esse sistema. E acho que a terceira lição é que nós temos que nos dar a liberdade de sonhar. Sonhar que mundo que a gente quer, sonhar como nós queremos nos relacionar com as pessoas, sonhar como nós queremos produzir esse novo mundo. Estamos numa crise que está nos estimulando a pensar esse futuro. Por fim, para não me alongar, eu queria agradecer muito a Fundação Rosa Luxemburgo por ter organizado esse debate. Para mim é um orgulho e uma satisfação enorme estar do lado da Kelly, da Jussara. Eu acho que toda brasileira e todo brasileiro deve se orgulhar de que nesse país a gente tem um movimento como o Movimento Sem Terra, como o Movimento das Trabalhadoras e dos Trabalhadores Sem Teto. Queria também parabenizar todas as moradoras e todos os moradores das periferias que, por mais dificuldades que têm, estão fazendo isolamento social com todas as dificuldades, com tudo jogando contra e ainda com o discurso hegemônico dizendo que a pandemia é problema da periferia, o que é uma grande mentira. A periferia é vítima. Então, aplausos a todas as moradoras, a todos os moradores que estão se esforçando, que estão cumprindo o isolamento, aplausos aos coletivos culturais, aos movimentos sociais, à rede de jornalistas das periferias que estão fazendo um trabalho comunicativo excelente, à frente popular pela vida, todas as brigadas de solidariedade que surgiram nesse momento, desde as mais visíveis até as menos visíveis e que estão se juntando para salvar vidas. Não tem nada mais bonito do que a gente pensar no próximo, pensar na vida do próximo e eu acho que a gente está extraindo belíssimas lições. Até a próxima, Tiago. Você continua aqui com a gente, belíssimas palavras, sem dúvida, a solidariedade ela é o ponto de partida para a reconstrução de uma alternativa que seja adversária dessa política de morte que a gente tem enfrentado cotidianamente aqui no Brasil e a gente sabe que essa política tem cor, tem raça, tem classe, a gente viu agora, não sei se vocês estão acompanhando, toda a comoção em torno da morte do menino de cinco anos, o Miguel, filho de uma empregada doméstica que caiu de um prédio onde, enfim, a sua mãe tinha saído para passear com o cachorro da patroa, a mãe, enfim, uma esposa de um prefeito da alta sociedade pernambucana, uma situação que a gente verifica, que se repete em todos os lugares do Brasil e, por isso, a importância não só de a gente ter o povo das periferias, as mulheres negras, sobretudo, ocupando a política e também a gente cada vez mais aprofundar o debate do autocuidado da autoproteção. Queria chamar a Miele Franco agora para conversar conosco. Obrigado para a gente. Bom, eu queria dizer que falaram um pouquinho mais sobre o trabalho que vocês vêm realizando no Rio de Janeiro, tanto com relação à Covid, como também a luta por justiça, no caso da Marielle, e a gente teve uma certa conquista nesse último período. Se pudesse falar um pouquinho mais para a gente, você que sabe muito sobre o autocuidado. Sim. Primeiramente, boa tarde. Obrigada pelo convite. é sempre bom estar aí na parceria com a Rosa Luxemburgo e com você, com a Cris. Bom, a gente está num ano muito atípico, acho que o mundo inteiro, mas para o Instituto seria um ano de estruturação, né? Era um ano que a gente estava aqui se baseando para isso. Então, a gente teve que se reinventar com a pandemia. Nós inauguramos a Casa Marielle Franco no dia 1º de março. Teve 7 mil pessoas passando por lá num domingo bem chuvoso e tudo mais. E aí, a gente teve que dar uma paradinha para se reinventar por conta da pandemia. Cancelamos a 14 de março e começamos com algumas ações, né? Como vocês estão vendo aí, o Mapa Corona nas periferias foi a primeira ação que a gente fez. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa ação porque a gente conseguiu mapear mais de cento e poucos pontos assim em pouco tempo. Agora, a gente está com mais de 200 pontos no Brasil inteiro com mais de 550 mil acessos já no site que é um mapa que a gente consegue as pessoas que entram no site conseguem achar um lugar para a doação e para receber doação. Então, a gente alimenta e atualiza praticamente quase todos os dias. Essa é uma das ações. E a gente foi obrigada a como acho que todo mundo passar por essa pandemia e a se reinventar nesse momento. e falando de autocuidado, Jorge, eu acho que a gente sim, a gente está aprendendo muito na prática, né, amigo? Tipo, a gente não teve muita escolha, não tive muito tempo para pensar no meu autocuidado, no que eu faria e tal, desde que mataram a minha irmã. O Instituto é uma prova disso, o Instituto é algo que a gente construiu. Você sabe da luta, você está acompanhando comigo desde as conversas iniciais, com muito afim, com muito carinho, muito afeto também, muita coletividade, então a gente está aí buscando, né, no dia a dia, se proteger e tentar sobreviver também a isso tudo que está acontecendo ao redor do país. Mas eu sei que é só uma fala inicial, então eu vou me resguardar porque as pessoas têm que entrar. muito obrigado, Anny, é um prazer estar aqui com você e com todas as outras do Rio de Janeiro, com a Kelly, com a Jussara, com o Tiraju, e eu também tenho um prazer muito grande de estar aqui com a Rita, do MSTB, que participa de uma luta muito difícil na periferia de Salvador, de levar condições dignas para a população mais pobre, enfrentando todas as dificuldades que vive Salvador, talvez uma das cidades mais, Salvador e Rio de Janeiro, as duas cidades mais negras do Brasil, né, Rita? E que tem que estar não só contra a realidade do avanço da pandemia, mas também com o racismo estrutural que deixa suas vítimas pela periferia da cidade. Você podia falar um pouquinho mais para a gente da luta do MSTB em Salvador? Bem, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Jorge. Eu me sinto muito honrada em fazer parte dessa live com a Rosa Luxemburgo e com as companheiras de luta. nós estamos passando por um momento muito difícil, né, aqui em Salvador, principalmente nas periferias, porque não é só, quer dizer, a luta nós já vivemos no cotidiano, ela só vem intensificar com o surto do corona, mas estamos aqui, né, nessa luta, tentando sobreviver, garantir a nossa sobrevivência e a sobrevivência dos nossos, com várias ações, com várias ações da qual nós estamos fazendo, não só dentro das ocupações do movimento sem teto, né, que é aqui dentro de Salvador, são quase mil acampados dentro de Salvador e na região metropolitana e ainda dando suporte, né, à galera do mercado informal e algumas famílias que conseguiram as suas unidades habitacionais através da luta do movimento sem teto. Muito obrigado, Rita. Eu queria chamar agora para compor com a gente esse time incrível de lutadoras e guerreiras, a Débora Dias, da Uneafro. Oi, gente. Olá, Débora, como vai? Tudo bem? Sim. Eu vi a Kéria citando o caso dos agentes populares de saúde e lembrei do projeto da Uneafro. Você podia contar para a gente um pouquinho mais? Com certeza. Primeiro, agradecer o convite da Fundação Rosa Luxemburgo em nome de toda a Uneafro Brasil, né, esse momento, ter esses espaços e esses veículos para poder conversar sobre as nossas lutas, os pontos em comuns e os pontos que não são tão comuns assim é muito importante escutar as minhas companheiras que estão em outro estado, em outras periferias, saber as similaridades e o que não é tão similar assim é muito importante porque faz a gente crescer na luta, né, saber o que está acontecendo aos nossos arredores, né. A Uneafro Brasil, que é uma rede de núcleos de educação popular, vem nesse momento do Covid-19 com alguns projetos que é para salvar o nosso povo preto e periférico, com núcleos tanto na capital quanto no interior e dois núcleos no Rio de Janeiro. A Uneafro Brasil, ela vem fazendo um trabalho gigantesco para fazer com que os nossos alunos, coordenadores e os moradores dos arredores consigam passar com menos danos a esse processo de pandemia. A gente começou com uma coisa que era substancial, que é levar comida. A gente estava com os nossos coordenadores, os nossos próprios alunos e professores passando por muitas dificuldades, perdendo seus empregos por conta do surto do coronavírus. E a ideia da vaquinha surgiu justamente para a gente começar a se mover e fazer com que esses recursos mínimos chegassem aos nossos alunos. Na primeira fase, a gente conseguiu fazer repasse direto de dinheiro para pelo menos duas mil pessoas, não, desculpa, duzentas pessoas e nas outras fases conseguimos fazer outros repasses com isso, cesta básica, kits de higiene, mais de 45 toneladas de alimento já foram doadas e ainda estão sendo doados, né? Há trabalhos como a Marmita, que lá na Zona Sul e com o Núcleo do Centro estão sendo distribuídas tanto na Cracolândia quanto para a população LGBT de rua e lá na Zona Sul no Jardim Milha no Núcleo do Pagode da Disciplina mais de duas mil toneladas de alimento também já foram distribuídas pelas marmitas. Então é muito, muito, muito importante e foi uma organização que assim como a Aniele que acabou de falar falou assim foi aprendida na raça a gente começou a identificar essas necessidades e começamos a se mover com isso surgiram mais dois projetos que um é a Ducha Solidária que está sendo construída no Núcleo Luisa Marrim lá no São Bernardo em São José dos Campos no interior e essa Ducha Solidária ela vai circular para que um banho chegue aos moradores de rua da cidade e dos territórios então vai fazer ela vai circular pelos territórios fazendo esse trabalho e também tem o programa Agente Popular de Saúde esse material aqui por exemplo é um dos materiais que a gente está usando são cartilhas tem um site dos Agentes Populares de Saúde e nesse site contém cartilhas e contém vídeos explicativos de como nós da periferia podemos se organizar enquanto Agente Popular de Saúde e fazer esse trabalho de incidência dentro dos territórios acompanhados pela Uniafro hoje a gente tem duas incidências muito importantes uma no Jardim Mínia na Zona Sul e outro em Poá Cidade Quêmio ali naquela divisa então nós temos dois agentes de fato contratados que estão monitorando as pessoas que não tiveram atendimento pelo SUS ou um atendimento muito defasado a ideia do Agente Popular de Saúde é ser esse braço que auxilia as pessoas que infelizmente não tiveram esse atendimento a ideia agora do projeto é expandir para mais três territórios um no Montanhão que é na favela na favela do Montanhão em São Bernardo do Campo no ABC outro vai vir aqui para o meu território que é a Fazenda da Juta em Sapopemba que é o segundo maior número de mortes da cidade de São Paulo aqui em Sapopemba e o outro vai ir para Guarulhos no bairro dos Pimentas também que é um dos cenários mais difíceis de Guarulhos então esse projeto ele vem para ser um braço uma soma do SUS porque a gente sabe que infelizmente nem todos os nossos companheiros aqui da periferia vão ter atendimento e se ele tem e quando ele tem e ele é mandado de volta para casa muitos medos muitas inseguranças elas surgem né e aí com o apoio psicológico com o apoio da equipe médica com a constante contatação dos agentes populares de saúde a gente cria um círculo de segurança onde essa pessoa ela consegue é ser assistida todo o tempo e monitorada para que não haja um caso de evolução em casos extremos a gente manda a ambulância lá buscar essa pessoa e faz incidência política para que haja vaga no hospital para ela muito obrigado Débora é impressionante a quantidade de iniciativas interessantes que surgem na periferia do Brasil quase sempre coordenadas e conduzidas por mulheres nêneras que são na verdade a principal voz dos movimentos de moradia por exemplo nas grandes cidades brasileiras e a gente verifica como um pouco disso é divulgado a gente tem uma sessão quase na verdade cotidiana que a gente citou no começo da nossa live sobre as ações solidárias das empresas mas pouco nós ficamos sabendo sobre o que nós mesmos estamos fazendo eu acho que uma oportunidade incrível que a gente pode ter de conhecer um pouco mais e uma grandíssima admiração que todos nós nutrimos por todos esses que estão envolvidos nessas atividades e fica um convite para todos que nos assistem não só de participar apoiar de entrar em contato com essas organizações que a gente está colocando aqui para discutir e se envolver nessa luta que na verdade é de todos nós a Débora pergunta aqui para mim sobre o material dos agentes populares da saúde bom depois Débora eu passo o contato você pode ter o contato da Débora Dias né e a gente deixa aí disponível para vocês pelo site mesmo você tem acesso bom temos muitos comentários aqui a Zilma elogiando a Rita maravilhosa estamos contigo guerreira concordo acima embaixo Zilma bom a Rafaela Cardoso também elogiando a Rita Instituto Pax Richard Pereira Light Love Mera eu vim para a Rua Domingo bom eu queria voltar aqui com a Anny Anny você está por aí sim Anny como é que vocês estão vendo agora essas políticas de abertura comercial dos comércios no Rio de Janeiro enfim essa flexibilização do isolamento que isso anuncia numa realidade como a da cidade do Rio de Janeiro que é a cidade que tem o maior número de favelas de população favelizada e quando você reduz as políticas de combate à pandemia você acaba condenando ainda mais a população que já não tinha condições dignas de vida a se infectar em massa sim não a gente teve muita dificuldade no começo de conscientizar as pessoas principalmente nos pontos que a gente estava atendendo e ajudando em muitas favelas a não saírem de casa isso para a gente foi assim muito desafiador eu infelizmente não estava conseguindo dessa vez estar na linha de frente porque você sabe estou grávida de sete para quase oito meses já então não estava conseguindo isso mas estava tentando ligar falar com as pessoas de contato que a gente estava tendo de associações de lideranças de favela e tal é muito preocupante Jorge é muito preocupante porque quem está nessa linha de frente ajudando vê e tem acesso a coisas que ainda são subnotificadas então eu sou cria da maré então a gente quando teve assim logo no início a feira estava rolando normalmente tudo rolando muito solto porque tinha também aquele encontro de informação cruzada porque as pessoas iam à televisão e falavam uma coisa e a gente aqui tentando ajudar e falar outra então foi bem difícil nesse início depois chega uma fase que a galera começou a se conscientizar um pouco mais e agora com a flexibilização a gente não tem poder nenhum a gente tenta falar a gente está distribuindo mais está distribuindo material de higiene está distribuindo um monte de coisa panfleto o que você puder imaginar mas não está adiantando não está adiantando mesmo Bom Sucesso que é o bairro onde a gente fez uma ação agora essa semana hoje é quinta na segunda-feira mesmo o comércio estava todo aberto praticamente desde lojas de roupa a lojas de calçado coisas que nesse momento não são tão essenciais mas estavam abertas a gente que tem acesso a informação a gente está lutando muito contra essa galera que não tem gente se tiver barulho é minha filha eu tenho uma filha de 4 anos está aqui cantarolando ali fora desculpa então a gente está tentando muito 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 mesmo tentar dialogar e tentar falar sobre isso e não só tentar expor o que a gente tem tido de acesso tentar expor os pedidos de ajudas que estão chegando no instituto sabe eu estou muito preocupada com essa flexibilização eu entendo é óbvio longe de mim pelo amor de Deus falar ou se encontrar as pessoas que são obrigadas a ir para a roupa trabalhar como por exemplo tem um dos meus trabalhos que eu não parei ainda que eu estou tendo que ir mesmo grávida então eu entendo muito bem essas pessoas mas o restante da galera que pode ficar em casa o ideal mesmo seria ficar eu acho que a gente ainda vai passar por momentos muito difíceis são muitas mil vidas que eu parei de contar e de ficar olhando porque me fazia muito mal que já se foram e o que a gente puder fazer para que não não tenhamos mais a gente poderia fazer obrigado Anny não sei se desculpar não pelo contrário quanto mais crianças por perto melhor né são nosso futuro aqui e eu queria chamar a Rita justamente agora porque isso que a Anny colocou é uma questão fundamental na verdade a gente não tem só um relaxamento das medidas de combate ao pandemia a gente tem quase uma propaganda de que não é importante se cuidar contra o coronavírus né que na verdade você os movimentos sociais que atuam nessa realidade tem que dialogar por um lado contra a ausência de políticas públicas que apoiam as populações mais pobres a se manterem vivas no momento em que você tem um desafio sanitário global e de outro lado um discurso que menospreza que chama de gripinha que incentiva as pessoas a saírem de casa até não darem as condições para elas ficarem em casa a pergunta é mais como é que tem sido enfrentar esse discurso de que o coronavírus e a pandemia não mata e que não tem problema nenhum e que a gente não deve tomar nenhum cuidado nas periferias e devem voltar à vida normal Bem, Jorge dentro das periferias a maior parte da morte aqui dentro do Salvador o que eu discuto é o território do qual estou vivendo é como a companheira fala, a Aniele eu parei de contar os mortos porque se a gente for fazer um estudo aqui dentro do Salvador a maior parte das pessoas que morreram com Covid-19 elas foram dentro da periferia e como é que discutir o autocuidado e discutir que as pessoas precisam ficar nas suas casas se a classe trabalhadora não está na rua é muito difícil Jorge é muito difícil aqui mesmo na ocupação passamos por problemas muito difíceis não só nessa ocupação mas como todas as ocupações do movimento sem teto a falta da água nós não temos água algumas ocupações nossas não tem acesso a água e aí como é que nós vamos combater o Covid-19 dentro das periferias ou dentro das ocupações do movimento sem teto se não temos nenhum direito a água os leitos dos hospitais aqui quase 60% já está ocupado e tenho certeza que a maior parte da galera da periferia vai morrer porque essa ideia de que precisamos estar na rua com as máscaras usar o álcool gel para alguns resolve e outros não porque nós não temos direito ao saneamento para dizer melhor não é só o Covid-19 que está matando nós estamos passando pelo surto da Chico de Congonha e da Zica aqui dentro de Salvador e isso está sobrelotando todas as UPAs e é lá que a maior parte das famílias elas se contaminam e graças a Deus até agora no momento devido a nossas ações que nós temos fazendo dentro das ocupações do movimento e nas periferias do entorno das ocupações como eu vou repetir aqui são quase mil acampados ainda não tem nenhuma pessoa contaminada com Covid-19 graças a Deus devido a todos os trabalhos que nós estamos tendo dentro das periferias dentro das ocupações com o apoio também de alguns parceiros que está chegando junto porque não é só alimentação colocamos tanques dentro das ocupações fora das ocupações para que as pessoas que de fora ou de dentro da ocupação quando ela entra e sai ela tem acesso a água mas não é todas as ocupações que tivemos condições de fazer isso Jorge porque não é todas as ocupações que tem acesso a água Caçanges mesmo temos uma ocupação que não tem água lá a água ela é doada pelos vizinhos do lado e aí imagine como é que nós vamos prevenir que as pessoas dentro da ocupação se contaminem não tem como é um risco que nós corremos então é muito difícil para nós o povo da periferia trabalhar em cima disso porque hoje eu estou vendo várias pessoas estão trabalhando claro doando os alimentos mas a periferia sempre passou fome o desemprego em massa dentro das periferias a classe trabalhadora a maior parte está desempregada e aí como é que ela sobrevive diante dessa pandemia tem a galera do mercado informal aqui mesmo no subúrduo ferroviário piripiri paripira estão fechados todos os comércios estão fechados e ainda tem as medidas emergenciais do governo do estado da qual não é todos que vão ser beneficiados não é todos então nós estamos fazendo esse trabalho arriscando também porque quando a gente discute o autocuidado claro que precisamos ter autocuidado mas alguém precisa fazer esse levantamento porque os órgãos públicos não estão chegando em determinados locais dentro das periferias e é lá que nós estamos chegando sem dúvida Rita é importante você considerar isso porque a ação dos movimentos sociais na realidade ela não pode substituir a ação do poder público de alguma maneira o povo cuida do seu próprio povo é óbvio que isso sim mas para a gente ter a escala necessária e a urgência necessária das ações de proteção da própria vida e das condições dignas a gente precisa de ação do governo da política pública ou seja de uma ação coordenada também do Estado para que garante esse direito para todos nós o MSTB faz isso na Bahia luta pelo direito à habitação à reforma urbana à condição digna de vida na periferia das cidades da Bahia e eu queria chamar a Débora para comentar um pouquinho mais essa questão porque o que a gente vê na realidade como a Cris colocou aqui no nosso chat a Cris Gomes está acontecendo uma normalização da periferia da pandemia na realidade não é uma normalização da pandemia é uma normalização da selvageria que a gente assiste cotidianamente na realidade brasileira o que a gente cada vez mais consegue perceber é que a política pública o Estado ele tem uma ação direcionada a normalizar a selvageria que é condenada a maior parte da população brasileira a subcondição de vida ela vira uma condição dada natural você pode ver que por exemplo no noticiário no jornal nacional que a gente assiste nos outros telejornais a desigualdade social é considerada como um dado eterno constante uma natureza o Brasil é desigual ele é desigual e continua desigual racialmente socialmente por uma decisão política não é uma questão ilustrada é muito importante observar o que cada uma das meninas falaram eu estava aqui tentando escutar atentamente porque são muitas nuances específicas do que acontece na periferia que elas não foram previstas não houve uma sensibilidade do Estado para poder enxergar isso é muito fácil como a Rita acabou de dizer você falar para ficar em casa quando você não tem saneamento nem básico quando a água foi nem água você tem se você não tem acesso nem a água é muito fácil você falar também a questão de ficar em casa o que é muito importante e a gente está aqui para dizer que isolamento social é extremamente importante e necessário no entanto essas nuances elas não são enxergadas elas não são enxergadas que uma casa com sei às vezes uma família de oito pessoas está em dois cômodos essas nuances elas não são enxergadas os acampamentos mesmo dos movimentos de moradia essas coisas o poder público ele não teve sensibilidade para prever nas medidas em que ele tomou e aí a gente está passando por um momento em que por exemplo os auxílios emergenciais essas políticas elas não contemplam a parte que precisa muito da população porque ela não consegue prever essas nuances né e não por falta de estudo né o CEP com o Tiara Ju é um órgão que traz muitos estudos sobre isso e como está a vivência da periferia o Instituto Marielle Franco que está mapeando as necessidades quem precise então assim há informações só que não há interesse do poder público em coletar essas informações e de fato construir uma política pública que seja mais efetiva e aí os movimentos sociais estão rebolando nessa cidade né um termo até pejorativo para conseguir dar conta do que o Estado não está dando é fazendo companhas com a gente popular de saúde porque a saúde está super esgotada a gente vê como estão os nossos agentes de saúde das UBS espalhadas por esse Brasil que não tem nem máscara para trabalhar que não tem proteção ocular então essas coisas são muito específicas e que matam que estão matando tanto quanto Covid-19 ela já nos matava antes né a gente pode ver que a presença do Estado na periferia como no bloco anterior foi falado é a polícia se não há você não tem outra presença do Estado que não seja a polícia lá descendo o cacete nos nossos meninos pretos parando a gente várias vezes então isso é muito específico de um Estado que está pouco preocupado em reconhecer essas questões muito específicas da periferia e que elas precisam ser de fato notadas para se construir uma política pública que seja efetiva né como que o auxílio emergencial e políticas de saneamento elas chegam aos moradores de rua como que a gente tem os nossos serviços da assistência social pelo menos aqui da cidade de São Paulo sofrendo cortes sendo que a assistência social no momento desse de Covid-19 é trabalho essencial e aí você vê os trabalhadores da assistência sendo ameaçados as organizações que estão que estão da assistência sendo ameaçadas então é uma série de medidas que assim se a gente não morrer de Covid-19 a gente morre por negligência do Estado essa semana a Bianca Santana uma companheira da Uniafro escreveu uma matéria um texto muito importante dizendo fazendo uma denúncia que ocorreu dentro da atuação dos agentes populares de saúde de um tomógrafo que foi retirado do Hospital de Campanha de São Bernardo do Hospital Central de São Bernardo do Campo e que ir com esse tomógrafo salvaria vidas porque a gente o exame proporcionaria coisas muito importantes para as pessoas que estão com suspeita do caso de Covid-19 e de outras doenças só que ele foi retirado do Hospital Central então são vários mecanismos que são colocados para nos matar de alguma forma e isso é que hoje é o enfrentamento dos coletivos dentro da periferia das instituições e organizações que estão dentro da periferia a gente está andando com um Estado que está contra a gente que está contra o nosso povo porque a maioria de nós também são moradores dessas comunidades então não é só o povo nós mesmo essa juventude que está que está vivenciando tudo isso a gente como trabalhadores como um trabalho que faz educação popular esse momento de pandemia e conscientização é um momento muito importante por isso eu até apelo para os educadores para todos os educadores que insistam nessa missão de tentar explicar esse momento para a população de uma maneira muito fácil esse acesso numa linguagem muito objetiva para que as pessoas consigam minimamente ter acesso a essa informação porque é fundamental porque o Estado a gente não conta com ele porque ele está nadando contra a gente então essas iniciativas são importantes e eu percebo que mais do que as organizações que acontecem de solidariedade é a gente sempre trazer esse enfrentamento político isso tudo aqui as coisas estão virando dados para a gente fazer enfrentamento político mesmo real de cobrança de saneamento básico de política pública para a saúde para a educação que está vivendo momentos perversos aqui na periferia o que é o EAD o que é o EAD com as nossas meninas e os nossos meninos da periferia enfim são muitas medidas do Estado e esse Estado ele não se preocupa com as nuances da periferia dados hoje eu percebo que estudos e dados não faltam é de fato um plano muito bem colocado neoliberal para aniquilar a gente de alguma maneira se não for da bala através do Covid-19 da contaminação e da falta de hospitais públicos de leitos na verdade para poder atender essa população pobre preta e trabalhadora a falta de saneamento básico que é um problema antigo mas no momento de pandemia isso se agrava ainda mais enfim são vários outros mecanismos que fazem com que o nosso corpo seja extremamente vulnerável e ele morra de algum jeito né até a nossa saúde psicológica também é devastada né com esse processo sem dúvida as suas palavras são muito precisas de fato tem uma política do Estado voltada para produzir o que a gente enfrenta cotidianamente nas periferias das grandes cidades enquanto você falava eu lembrava aqui daquela morte do um integrante da elite paraense que saiu de Manaus se eu não me engano que morreu numa queda de helicóptero vindo de do Pará mesmo vindo de Belém para um hospital privado em São Paulo onde uma UTI certamente de luxo aguardaria a sua chegada para promover uma série de tratamentos e aí garantir que ele sobrevivesse né uma fatalidade aconteceu e o helicóptero caiu ele não chegou aquela UTI aqui no hospital em São Paulo que estava preparada para atendê-lo a questão é essa UTI vai atender o povo da periferia não vai né na verdade o povo da periferia estava morrendo lá no Pará e estava morrendo aqui sem acesso a um hospital a uma condição digna a um mínimo serviço atendimento de saúde possível um respirador que nem é um aparelho de alta complexidade para poder sobreviver e enfrentar essa realidade é como se fosse mais um indicativo do que a gente vê cotidianamente historicamente na realidade brasileira com essa perspectiva sobretudo racista e capitalista bom ao mesmo tempo me parece importante também a gente tomar em conta que quando se chega lá e se tenta fazer a mudança é importante se proteger ter o cuidado e criar rede de solidariedade e lutar por justiça eu acho que nesse caso a batalha da família da Marielle e também de todas as organizações políticas que cobram justiça no caso da Marielle é fundamental para que a gente tenha uma perspectiva de chegar e de garantir que nós nos manteremos vivos nessa caminhada essa luta por justiça no caso da Marielle teve agora uma vitória contra a federalização do caso acho que a Aniele podia comentar um pouquinho mais para a gente como é que está isso e como é que vocês estão vendo esse momento no processo que segue as investigações sobre quem mandou matar a Marielle sim amigo eu gosto sempre de falar que as informações que a gente recebe em relação a casa da minha irmã nunca são informações privilegiadas a gente não tem acesso a nada que vai acontecer previamente então tudo que está correndo lá em sigilo de fato a família também não fica sabendo tudo que está para acontecer a família também não fica sabendo então quando vê a questão da federalização nesse momento político de tanta interferência com tantas provas de interferência inclusive a gente não teve outra escolha a não ser pautar uma campanha junto com a colisão negra para não federalizar esse pedido já tinha sido feito por várias outras pessoas mas a gente apenas queria reforçar e foi uma campanha que deu muito certo a gente teve mais de 155 mil assinaturas muita gente rodando muita gente divulgando compartilhando tudo mais mas é um caso que ainda preocupa muito a gente a federalização é óbvio que ainda cabe eles a recorrerem do resultado mas foi muito positivo 8 a 0 então para a gente foi uma vitória naquele momento não basta só esse momento de loucura total que a gente está vivendo a gente conseguiu dar uma respirada ali com a não federalização naquele momento então uma campanha que a gente segue e segue muito firme as pessoas às vezes perguntam ah mas não seria o caso de tirar daqui tirar de lá eu vou te falar Jorge a todo mundo que está acompanhando a gente que às vezes eu fico muito pensativa em relação a isso do tipo gente o que é certo e o que é errado mas nesse momento pode ser que em algum momento a gente mude de opinião não sei mas nesse momento o ideal seria não federalizar por conta de todas essas influências e pitacos que estão acontecendo aí não na polícia federal mas como no país inteiro né sem dúvida Dani muito obrigado bom eu queria passar então agora para a Rita Rita você podia fazer as últimas considerações a gente vai chegando aqui perto do nosso teto que estava previsto enfim queria ouvir as suas últimas palavras Rita sobre o desafio que vocês certamente vão seguir enfrentando com bravura aí em Salvador nessa luta que nos orgulha todos daqui Jorge o povo negro sempre lutou para poder sobreviver né a história nos ensina isso bem claro né então tudo isso que nós estamos passando não é novidade para nós né porque lutamos todos os dias todos os dias para transformar essa sociedade racista e fascista da qual está implantado para exterminar o nosso povo eles precisam eles precisam garantir a sobrevivência deles né toda hora eu falo que a escravidão ela está emascarada né assim como nós precisamos lutar para garantir a sobrevivência do nosso povo né e eu me sinto privilegiada em participar dessa luta né hoje com 46 anos ter essa consciência política né ter essa consciência de classe e saber que eu preciso lutar pela minha sobrevivência e pela sobrevivência dos nossos nunca foi fácil para nós sobreviver a isso né mas estamos aqui e sabemos também que muitos morreram muito sangue foram derramado né para que hoje nós esteja aqui lutando pelos nossos que virão isso é muito importante né e nesse momento com essa pandemia né com essa solidariedade toda que hoje está surgindo em todo o Brasil né que não é só aqui dentro de Salvador eu acho que o que deixa de bem claro para nós é que nós podemos tudo se estivermos juntos né precisamos entender a política como ela funciona né essa política genocida que está aí né para matar o nosso povo e precisamos cada dia lutar pela nossa sobrevivência eu quero agradecer né por participar dessa live e também quero deixar uma coisa bem clara aqui é a violência doméstica dentro das periferias com essa pandemia ela tem aumentado né e precisamos criar formas e métodos de proteger as companheiras que estão presas com seus companheiros dentro de casa né a depressão também precisamos discutir a relação da depressão entre as mulheres as crianças e a casa os trabalhadores e trabalhadoras do mercado informal que hoje né estão lutando pela sobrevivência falar em quarentena é fácil né mas às vezes eu falo aqui na ocupação se nós não tomarmos a frente né forçar que o poder público ele assuma o papel dele se o coronavírus não nos matar a fome também nos mata era isso Jorge eu queria agradecer pela participação né tô feliz em estar com a companheira com as companheiras que hoje estavam aqui né de conhecer também a Aniele né fiquei muito feliz em estar nessa live com todos vocês e obrigado pela oportunidade Jorge Rita na verdade sou eu que agradeço eu que aprendo sempre com você né mais de hoje e com todos vocês que estão aqui reunidas é um privilégio a todo nosso de poder contar com a sua participação aqui e com a sua experiência com o seu depoimento da luta que vocês travam aí em Salvador acho importante Jorge por favor Rita e vou falar aqui uma coisa né que o Brasil todo quer saber quem matou Marielle muito bem obrigada Rita prazer também te conhecer viu de verdade não tem também Débora obrigada é um prazer conhecer todas vocês de verdade não tem a dúvida que saber essa resposta e justiça por Marielle é um caminho essencial pra gente reconstruir esse país a gente não reconstrói esse país sem essa resposta não há dúvida sobre isso Rita muito obrigado importante a sua participação bom eu queria chamar agora a Débora pra dar as suas últimas palavras depois a gente encerra com a Aniele e dizer que enfim todos aqueles que estão nos assistindo podem participar dessas ações de solidariedade acho que essa mensagem da Rita é muito importante a gente está todo mundo junto nesse barco e é importante que você de alguma maneira se some nessas ações seja se envolvendo enfim há diversas possibilidades de você participar desse esforço que movimentos populares e organizações sociais estão levando adiante e é importante que você entre nessa corrente pra que todo esse ambiente de desesperança de morte não acometa a gente também a comprometer o nosso futuro não há dúvida de que é por meio da solidariedade e pela luta por justiça que a gente vai conseguir reconstruir a nossa esperança aqui Débora primeiro eu quero agradecer ao convite de verdade como eu disse a gente fica muito feliz de ter esse espaço pra poder falar pra poder conhecer e trocar com as companheiras e saber o que está acontecendo da boca delas primeiro dizer que eu aprendo sempre muito com as minhas companheiras mulheres pretas de luta dos movimentos eu estou começando essa trajetória muito recente como eu fui aluna da Uniafro eu estou na universidade e construindo esse processo então pra mim sempre é uma honra compartilhar tudo isso com essas mulheres e dizer a importância que é a gente apoiar esses coletivos e esses trabalhos nos territórios da periferia é fundamental gente é fundamental e eu peço eu faço esse apelo principalmente não só a quem pode contribuir financeiramente pra esses coletivos mas também pra população um todo valorizar esses coletivos da quebrada porque são eles que estão fazendo as coisas acontecerem não só a Uniafro mas outros coletivos que estão trabalhando assim veemente pra que a periferia consiga passar de uma maneira menos prejudicial né então é a galera dando tiro no escuro tentando acertar e mirar a primeira coisa pra gente foi negada que é o teste né ao Covid-19 então a gente tá trabalhando no escuro mesmo então assim é valorizar esses coletivos aquela aquela juventude que às vezes tá entregando um jornalzinho aí na quebrada e tentando conversar com vocês isso é muito importante porque esses coletivos se fortalecem ainda mais com o apoio do território então fortaleça esses coletivos de base é você você que pode doar e conhece e não conhece esses trabalhos é muito bacana que o que o Rosa Luxemburgo fez que foi colocar a página então vá conhecer esses projetos essas iniciativas apoie compartilhe divulgue nem que três pessoas da sua rede consiga ver isso isso é fundamental importante porque a gente sabe que o outro lado o lado que está fazendo com que a gente morra tá muito bem organizado e tá assim com uma máquina de fake news disparando um monte de mensagem horrorosa pelo WhatsApp e pelas redes sociais então faça esse ciclo de mudança divulgue compartilhe as iniciativas que são bacanas que de fato tem trabalho efetivo dentro dos territórios das periferias isso é fundamental pra que a gente consiga ter mais força de conseguir fazer com que aquilo que é solidariedade e trabalho popular que é importantíssimo também se torne política pública muito obrigada Obrigado Débora fica seu apelo importantíssima mensagem acho que é muito importante saber que a gente tá em isolamento social mas a gente não pode cair na apatia política né a gente ainda tem muitas possibilidades de participar e logo logo a gente volta a participar ainda mais ativamente claro dentro de uma nova realidade mas é importante que a gente saia desse momento tão difícil que a gente tá enfrentando articulados e cada vez mais conectados com um projeto de construção de um futuro né um futuro que passa sobretudo pela valorização da periferia das mulheres negras e sua representação na política Anny eu vou te chamar agora pra encerrar essa live nossa e dizer que enfim é um prazer ter aqui você conosco mais uma vez obrigada amigo eu acho que é recíproco o prazer é nosso mas eu acho que encerrar é muita responsabilidade né então eu vou deixar aqui uma uma provocação na verdade que eu sempre deixo no começo ou no final das minhas falas é mas eu queria muito pedir pra todo mundo que tá aí assistindo a gente pra todo mundo que tá acompanhando a gente que nesse momento a gente tá vivendo aí um momento de muito ódio gratuito um momento de muitas perdas um momento que a gente dá aquela surtada e eu assim desafio alguém a falar que não surtou ainda nessa quarentena porque tudo muito novo tudo muito rápido e louco acontecendo eu queria dizer que espaços como esse né ouvir a Rita e a Débora falarem e me ver representada e contemplada também pela fala delas pela luta delas eu queria pedir pra que a gente conseguisse espalhar muita empatia sabe ainda mais assim eu tenho certeza que todo mundo que tá aí já faz isso mas ainda mais porque todos os dias eu sou bombardeada e sigo sendo bombardeada com fake news da Mari com fotos horríveis da Mari com xingamentos de macaca cala a boca você pode ser a próxima então são dois anos muito difíceis que seguem aí sendo difíceis mas são dois anos de muita luta e muita resistência eu aprendi que esse medo não pode me paralisar eu aprendi que a gente precisa seguir aprender a marra porque eles não deixam a gente chegar em alguns momentos mas quando a gente chega a gente chega com o pé na porta então eu quero muito agradecer pelo convite quero agradecer por estar aqui agradeço também todo mundo que ficou com a gente até agora e quero dizer que o Instituto esse ano tá se reinventando se reestruturando tá tentando ajudar o máximo possível pessoas que confiam na gente tá se construindo coletivamente então o que vocês acharem e verem de fake news tem o site do Instituto pode mandar pra gente por e-mail pode fazer o que for porque agora eu coloquei na minha cabeça que internet não é terra de ninguém mais não a gente vai lutar sim eu vou defender a honra da Mari porque já mataram ela com cinco tiros na cabeça e querem matar ainda mais né acabando com a reputação dela inventando coisas que não são verdades então a gente tá aqui firme enquanto família a gente conta com o apoio de vocês sempre sempre que forem rezar quem for de reza quem for de axé quem for de espírito o que for manda energia pra família porque todo dia é algo novo que acontece com a gente pra decidir e é uma carga bem pesada então agradeço a oportunidade de estar aqui peço empatia pra todos que a gente se ajude quem puder ficar em casa que fique em casa e que a gente siga junto que eu tenho certeza que se Deus quiser um dia a gente consegue tirar todos esses fascistas do poder e seguir e voltar a ter paz muito obrigado Anne muito potente suas palavras a gente sabe que não é só o vírus da pandemia que a gente enfrenta a gente enfrenta vírus de agora internacionais e vírus ancestrais também que enfim espalham racismo no planeta e que demanda da gente uma ação enérgica e bastante forte contra essa ordem que se instala bom eu queria avisar pra todos nós que nos assistem que a gente vai deixar o link das organizações na descrição dos vídeos que vão ficar nas páginas nas redes sociais da Fundação Rosa Luxemburgo você tem vocês tem nossos contatos também se vocês precisarem de mais informações é só escrever pra gente escrever pra Catarine entrar em contato com as próprias organizações que estão aqui e agradecer a todos que enfim durante uma hora e quarenta estiveram conosco aqui e que a gente segue na luta e certamente essa é uma experiência que vai se repetir vou passar a palavra agora a Catarine que valorosamente nos apoiou durante toda essa live obrigado Catarine agradecer ao Juliano que está ali fazendo as mágicas com as telinhas que é impossível de fazer isso e deixar pra você fazer o encerramento final muito obrigado Catarine muito obrigada Jorge eu queria agradecer as nossas participantes né que fizeram trouxeram tantas informações importantes aqui pra gente hoje lembrar vocês o site mapacolaborativo.org onde vocês podem encontrar algumas organizações redes movimentos que estão fazendo ações de solidariedade que vocês podem encontrar algum que seja mais próximo de vocês pra poder colaborar também então muito obrigada quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente o vídeo vai ficar aqui se gostaram podem compartilhar e enfim até o próximo debate a todos vocês Legenda Adriana Zanotto